Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje vou falar que para vocês muitas novidades que podem chegar aí no Fortnite Battle Royale muito em breve bom, começando aqui falando do modo Thanos, do modo da manopla do infinito né, quem jogou no começo desse ano deve lembrar desse modo aí que digamos que a galera gostou muito esse modo foi lançado digamos que numa forma de divulgação do filme dos Vingadores Guerra Infinita, certo? no começo desse ano, e bom, os arquivos desse modo de jogo ainda se encontram nos arquivos do jogo desde o seu lançamento mas ele nunca sofreu atualização, porém nessa última atualização da temporada 7 esse arquivo do modo Thanos teve uma pequena mudança no nome, certo? não teve nada assim de grande mudança, mas já representou digamos que a Epic Games vai começar a trabalhar possivelmente no retorno desse modo Thanos aí no Fortnite Por que isso manos? Porque o trailer dos Vingadores 4 foi lançado recentemente né, e o filme será lançado no primeiro semestre do ano que vem, então é bem possível que no primeiro semestre do ano que vem também volte né, também tem o retorno aí do modo manopla do infinito aí no Fortnite Battle Royale então caso você gostou muito desse modo, fique atento porque é possível que no começo do ano que vem né, esse modo retorne ao jogo mas é claro que até lá muitas coisas podem acontecer, ok? e outra coisa que teve uma pequena mudança nos arquivos do jogo foi o arquivo daquele hambúrguer, do consumível né, do hamburgão que se encontra nos arquivos do jogo há um bom tempo já e nessa última atualização da temporada 7 ele sofreu uma pequena mudança e eu fiz um vídeo algumas semanas atrás falando do refrigerante né que esse era um consumível também que sofreu uma pequena alteração dentro dos arquivos do jogo tanto o refri quanto o hambúrguer ainda não foram lançados no Fortnite, mas eles já se encontram nos arquivos do jogo há muito tempo e de lá pra cá eles sofreram várias alterações então já não sei se realmente eles serão lançados, tá ligado? porque faz tanto tempo que eles estão nos arquivos que eu sempre falo aqui que às vezes sofrem alteração, não sei o que mas até agora eles não foram lançados mesmo assim eu acho bom né, falar isso aqui no vídeo porque vai saber se finalmente daqui uma semana esses itens consumíveis sejam lançados né e falando agora no Iceberg que colidiu na ilha né, nessa nova temporada ele tá lá bem de boas e pelo que parece tem um castelo mesmo congelado né, no meio do Iceberg e eu falei num vídeo recente a minha teoria de que esse Iceberg iria acabar derretendo ao longo dessa temporada e pelo jeito é exatamente isso que vai acontecer não era uma coisa muito difícil de saber né porque obviamente esse Iceberg uma hora ou outra teria que ser derretido e foi encontrado nos arquivos do jogo que o Iceberg terá 3 estágios aí de tamanho digamos que ele terá 3 estágios aí de derretimento né vou dizer assim, e é bem provável a minha teoria agora né isso não foi encontrado, mas o que eu acho é que na sétima semana dessa temporada o Iceberg será completamente derretido porque geralmente a sétima semana é a principal semana da temporada né quando é lançada a skin secreta né da temporada, como foi temporada passada veio a skin do Robomira na sétima semana ocorreu aquele evento do Cubo o Cubo sumiu do mapa veio o Novo Lago chegou o paraquedas do Robomira lá em fábrica de descargas e foi a partir daí que começou essa história toda do Iceberg, então eu acho que o Iceberg será completamente derretido até a sétima semana dessa temporada o que foi o que aconteceu com ele a flutuante temporada passada ela começou a se mover logo no início da temporada e ela só foi digamos que terminar o seu percurso inteiro na sétima semana quando o Cubo né, teve aquele evento super da hora lá e tudo mais e o Cubo acabou sumindo do mapa então é isso que eu acho que vai acontecer nessa temporada mas eu quero saber a teoria de vocês o que você acha que vai acontecer com o Iceberg? será que ele vai ser derretido somente no final da temporada? ou no meio da temporada? diga aí né, a sua teoria nos comentários e teve um pessoal que conseguiu bugar meio que o jogo e conseguiu enxergar tudo o que tem dentro do Iceberg gigante e o que está congelado e não tem somente um castelo tem também algumas casas olhem só mano, nessas imagens então é possível que quando o Iceberg for completamente derretido essas casas né, esse novo local inteiro essa nova cidade, vou dizer assim seja o novo local do mapa assim como esse novo castelo também e manos, eu acho que Epic Games não quer ter dois castelos no mapa porque pra quem não viu o vídeo que eu fiz mostrando as mudanças no mapa dessa sétima temporada eu mostrei naquele castelo perto de Colinas Assombradas ele foi quase todo destruído e sem motivo nenhum, tá ligado? simplesmente ele foi quase todo destruído eu acho que Epic Games está querendo tirar um castelo e colocar outro no mapa aí do Fortnite e é bem provável que quando o Iceberg for derretido esse castelo dentro do Iceberg seja o novo local do mapa assim também como essas novas casas aí digamos que é provável que seja uma nova cidade né quando o Iceberg todo for derretido ao longo dessa temporada vamos ver né, o que vai acontecer aí quando o Iceberg começar a derreter e outra coisa que o pessoal está comentando muito no vídeo que eu fiz ontem falando de skins né que é bem possível que sejam lançadas nessa temporada eu falei que três skins foram encontradas no arquivo do jogo porém somente o nome das skins e não a imagem delas tinha sido vazada que era a skin do Corvo na versão de Inverno da Caveleira Rubra e também do Anjo todas essas teriam suas versões de Inverno e no mapa tem estátuas de gelo dessas três skins e muita gente comentou que esses arquivos estavam falando das estátuas e não de skins que serão lançadas mas isso não é verdade tá mano foi encontrado nos arquivos do jogo em pastas diferentes as estátuas de gelo das três skins e as três skins que estão realmente sendo desenvolvidas nas versões de Inverno então fiquem ligados porque é possível que ao longo dessa temporada a versão de Inverno do Corvo, do Anjo e também da Cavaleira Rubra sejam lançadas aí na loja de itens do jogo e outra skin que é bem possível que retorne ao jogo e tenha uma nova customização é a skin do Biscoitão ele aparece em vários itens aí do passe de batalha e em uma tela de carregamento ele aparece também e como vocês podem ver tem ali o desenho dele com uma nova customização então é bem possível que ele retorne à loja com um novo estilo assim como aconteceu com o Caveirão na temporada passada ali no Halloween, certo? e o pessoal que comprou o Biscoitão no ano passado é possível também que tenha uma customização exclusiva assim como teve o Caveirão também e outra parada que eu esqueci de falar no vídeo de ontem sobre as skins que o pessoal acabou comentando é que no trailer dessa temporada 7 quando a skin da Tiranosa está correndo bem felizão pela casa numa hora aparece uma foto dele com sua família ele com a sua mulher e pelo que parece com o seu filho também o filhinho da Tiranosa e é bem possível que quando a skin da Tiranosa retornar à loja de itens do jogo nesse ano o que é bem possível já que ele apareceu no trailer e também numa tela de carregamento do passe de batalha apareça na loja também a skin feminina no caso essa skin aí da foto, beleza? então fiquem ligados caso você gostou dessa possível futura skin já dê aquela poupada nos V-Bucks e provavelmente será uma skin lendária também assim como a Tiranosa custando 2.000 V-Bucks mas é claro que isso ainda não está confirmado é apenas uma teoria e agora há pouco, rapaziada um leaker acabou descobrindo dentro dos arquivos do jogo o som de um possível futuro evento que se chamaria evento espada olhem só, manos, o áudio que ele encontrou dentro dos arquivos do Battle Royale o som de um possível futuro como deu pra perceber não é o som de uma picareta tem sim meio que esse som parecido já que se trata de uma espada mas se chamaria evento espada e pelo que o pessoal está comentando é aquela espada que aparece no trailer dessa temporada 7 aquela skin do passe de batalha logo ao lado dos bonecos de neve está segurando uma espada digamos que misteriosa e poderosa pelo jeito também e por isso o pessoal está comentando que essa espada tem a ver com o som desse evento que foi encontrado nos arquivos do jogo mas é claro que mais detalhes sobre esse possível futuro evento eu vou trazer aqui no canal eu vi também que muita gente falou dessa espada que poderia ser uma futura picareta no jogo já que ela apareceu no trailer e é bem possível também mas pelo jeito ela é mais do que uma picareta pode ser que ela faça parte também né dessa história aí do jogo envolvendo poderes e tudo mais enfim deixe sua opinião nos comentários eu quero saber o que vocês estão pensando a respeito dessa espada aí eu vi que muita gente já está comentando coisas bem interessantes e a última novidade que eu separei aqui no vídeo de hoje é a respeito de um spray exclusivo para o pessoal que possui a skin do Galaxy se você tem essa skin aí que é a skin do Galaxy muito maluca você irá receber um spray exclusivo de graça tá na sua conta aí do Fortnite que é esse spray aí da lhama muito maluco também esse spray ainda não foi oficialmente lançado no jogo mas é provável que ele apareça em breve no seu inventário caso você possua a skin do Galaxy ou se você conhece alguém que tem a skin do Galaxy mande esse vídeo para ele para ele ficar sabendo que é bem possível que ele receba um spray de graça aí ao longo dessa temporada mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo a sua teoria a respeito do Iceberg Gigante o que vai acontecer com ele ao longo dessa temporada 7 ele será derretido e será que vai surgir mesmo aquela cidade aquele castelo que foi encontrado pelo pessoal ou vai surgir outra coisa e pode ser também que aconteça um evento ao vivo voando o Iceberg vai saber deixe aí a sua teoria nos comentários e se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo dessas novidades e para ele comentar o que ele achou dessas paradas que podem chegar no Fortnite Battle Royale muito em breve ao longo dessa temporada 7 então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows see you fui tchau 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 tchau